Se você não conhece um destino para viajar com filhos, fica nesse vídeo que hoje a gente não vai ensinar 1, 2, 3, a gente vai ensinar 10 melhores destinos para viajar com filhos. Oi, viajandões! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Embarcar. Meu nome é Marco. E eu sou Matheus. Muita gente sempre pedia pra gente. Por que vocês não fazem vídeos com relação a criança, viajar com criança, destinos pra levar criança? Então vamos embora agora. Destino número 1 para viajar com criança. Maragogi e Alagoas. A gente ama Maragogi, é um dos nossos destinos preferidos aqui no Nordeste. E é um dos destinos alagoanos mais famosos no Brasil. No Brasil. E por que é um destino bom pra você viajar com criança? Tem bons pontos de apoio, né? Aqueles lugares onde você pode comer, ficar um pouquinho assim, deitar nas espreguiçadeiras, guardar os objetos pessoais e piscina também, que criança ama. E as águas das praias são super tranquilas, não é à toa que até dá pra ver, né? As piscinas naturais, as galés, Maragogi é riquíssima nisso. E por falar em Maragogi, a gente tem link com a Luque, né Matheus? Temos, sim. E o cupom de desconto é esse aqui, ó, canalembarcar, que você pode aplicar nesse primeiro link da descrição que a gente vai deixar aqui, pra você obter desconto e passeios pelo Nordeste. E por falar em Maragogi, nós temos essa playlist aqui completa sobre Maragogi, que você vai também poder ver aqui no link da descrição. Então não precisa ir agora pra lá não, depois que você vê, depois desse vídeo, que tá muito legal também pra você curtir Maragogi antes de ir. O segundo destino para você viajar com filhos é o Beach Park em Fortaleza. Quem nunca sonhou em ir a um parque aquático gigante? E o Beach Park é um dos maiores da América Latina. E o Beach Park já tá calejado. Sabe o que é calejado? Calejado é que já tá farto. Já tá farto. Saturado. Saturado. Não saturado no mouse. Já estão calejados de receber muitas famílias. Tem bangalôs, tem várias atrações, tem restaurantes. Ou seja, é um lugar pra você ir, pra você descansar, passar o dia inteiro naquelas águas. E claro, olha nos filhinhos, né? Você leva, você também curte, mas também leve as crianças, que eles vão amar. Uma coisa bem importante, Marco, é que o Beach Park tem opções legais de pacote. Você comprando ingresso individual é tipo aquelas coisas, né? Comprando ingresso individual sai mais caro. Comprando um pacote pra semana sai mais barato. Então veja lá, a gente vai deixar o link aqui na descrição do Beach Park pra vocês verem depois. O terceiro destino que a gente quer indicar aqui pra você viajar com os filhos é você ir ao Beto Carreiro World. Ficou sem graça isso. E ele é considerado o maior parque temático da América Latina. Não só crianças podem ir, né, Marco? Mas adultos também. Só que é ideal pra crianças porque as opções recreativas são em demasia. Tem muita cor, tem muitos atrativos, tem rodas gigantes. Tudo de bom e do melhor no Beto Carreiro World. E não só pra você que tem filhos ou que também não tem, siga a gente aqui no Instagram, que é esse que tá aparecendo, ó. Canal Embarcar. Lá dá dicas diariamente sobre viagem. Mostra nossos bastidores e mostra outras coisas também. Novidades que estão por vir aí no canal. Então acompanha a gente lá que vai ser muito legal ter você. O quarto destino para você ir com seus filhos é Gramado no Rio Grande do Sul. Gramado já é extremamente conhecido no Brasil inteiro, né? Tem várias atrações. Dentre elas, o Lago Negro e as esculturas do Dreamland. E além disso, o mini mundo, né? Que é um mundo e miniatura. A cidade também é segura, é tranquila pra você andar com os filhos. Então acho que é um destino que você pode apostar. E o quinto destino para você viajar com filhos é Porto de Galinhas, que fica aqui no nosso querido que a gente ama tanto em Pernambuco. E Porto de Galinhas tem uma ótima infraestrutura pra turista, né? Com restaurantes, bares e passeios. Inclusive os passeios pra ver os peixinhos naturais. É ótimo. Peixinhos naturais não. São os peixinhos nas piscinas naturais. Que as crianças adoram ver esse tipo de atividade. Fazer esse tipo de atividade. A gente fez, né? Foi tão bacana. A gente fez. Esse vídeo que você tá vendo aí na tela foi tão bacana. O link do vídeo, da playlist completa do Porto de Galinhas, tá aqui no izinho e aqui na descrição. Então calma, não precisa ver agora não. Daqui a pouco você vê. Sexta opção, ainda no Nordeste, é conhecer a Praia do Forte na Bahia. A praia assim é tranquila. As águas são ótimas. E as crianças adoram isso. Mas nem só de praias vive esse destino, né? Também tem o Projeto Tamar, que é muito legal. Que você faz com que as crianças tenham contato com a vida marinha. E elas aprendem com isso a respeitar os animais que vivem lá no mar. E o sétimo destino para viajar com crianças é o Parque da Mônica, que fica em São Paulo. Bom, e como o próprio nome já diz, né? O parque é temático, né? Turma da Mônica. Então tem várias atrações com esse tema. Brinquedos que as crianças vão adorar. O oitavo destino fica em Orlando, nos Estados Unidos. Quem nunca pensou em ir a Orlando? Conhecer as suas atrações turísticas maravilhosas. Você conhece o Sea World, a Disney, a Universal. Vários parques bacanas em um mesmo lugar. O nono destino para você viajar com crianças é Cancún, no México. Olha, Cancún é dono de belezas exóticas. E é um destino que você tem que considerar para viajar com seus filhos nos próximos meses ou anos. Tem piscinas, tem uma estrutura de resort muito boa lá, né? Tem, tem. Para poder você ficar com seus filhos. Então é um destino que você tem que considerar. Não é o mais barato de todos, como a gente está acostumado a indicar aqui no canal coisas baratas. Mas é um destino que se você se programa direitinho, juntar um dinheiro, você consegue com tranquilidade. O décimo destino para você viajar com seus filhos é, não é nenhum destino, mas sim conhecer resort. Você pode ter um resort na sua cidade, mas que você não conheça. E o que é um resort? Resort é tipo um hotel mesmo, né? Só que geralmente ele não é para cima, não é vertical, ele é horizontal. E tem muitas piscinas e geralmente tem tudo o que você precisa ali dentro. Então em vez de você sair para bater perna, você pode também sair para bater perna. Mas em vez de você, ah, tem que comer uma coisa, tem que sair do hotel. Ah, tem que comprar uma coisinha, tem que sair do hotel. Tem tudo lá geralmente nos resorts. É, restaurantes, tem até shopping, tem resort que tem até shopping. E tem resort também que são all inclusive, ou seja, você paga uma diária, né? E tem direito a todas as refeições ali inclusas. Porque se você pensar que você vai sair para comprar comida, você querendo ou não, ali você já vai ter todas as refeições. É mais cômodo, então para criança é melhor ainda. Lembrando que nós estamos também aqui no Instagram, canal Embarcar. Segue lá a gente que vai dar hora de ter vocês por lá coladinhos com a gente. E aí, será que a gente se esqueceu de algum destino para você viajar com seus filhos? Diz aqui nos comentários e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Esse vídeo aqui vai te ajudar, hein? Tchau! Tchau!